Hoje o Expedição Cuiabaios está no Três Barras. Você conhece o Três Barras? Sabe como ele surgiu? É isso que nós vamos contar pra vocês hoje. Vem com a gente! O bairro Três Barras está localizado na região norte de Cuiabai, numa área de 128 hectares. Foi formada há 32 anos por um grupo de pessoas vindo dos bairros, Cantinho do Céu, Centro América e Tancredo Neves. Daí a origem do nome, Três Bairros, que no linguagem arquibana acabou virando Três Barras. A primeira rua foi a 32, e no começo foram dois anos sem luz e água. Aos poucos o bairro foi crescendo e se estruturando. Hoje possui aproximadamente 4 mil casas e 13 mil moradores. Para conhecer um pouco da história desse bairro, eu tive que vir aqui na casa de uma das fundadoras, Dona Baiana. Ela vai contar a história pra vocês desse bairro. Conta um pouco como surgiu o bairro, a história dele, o nome. Conta pra gente. A ex-dona daqui chamava Cariminda de Campos, colocaram quarta-feira do lado de lá, tiraram o cantinho do céu e Jardim Brasil. Aí eu fui e falei pra Roberto e Dante. Já tem o nome. Eles falaram como, que era pra registrar o bairro. Porque se não tivesse nome, não registrava o bairro. Aí ele falou, eu falei, ele falou, Roberto falou como Maria Baiana. Falei Três Barras, que é Três Barros. Chegamos aqui, tudo numa barraquinha de lona. Não tinha luz, não tinha água. Pegava água lá na quarta-feira. Era uma bica que eu puxei de água na quarta-feira. O Coronel Meirelles colocou um posto de luz. Aí de lá eu puxei gambiarra pra tudo quando foi barraca. Aí o Dante veio aqui, com 15 dias colocou os postos tudinho e colocou energia. Morava num barraco. Quando eu acordava, estava no meio da lama. Hoje o bairro tem tudo. Tem tudo. Eu não cheguei aqui, não tinha água. Era só mostradinha, sobra e cobra. Você quer comprar, eu vou vender. A sua providência de ver e a coragem pra trabalhar, que nós tínhamos. Então eu pegava água, três horas da madrugada, na fila. Aí deixava vazia pra ela, tudo cheio. Aí os crianças eram pequenos. Tô tinha uma manilha do meu horizonte. Até a própria forma, a manilha tá lá no fundo da casa. Eu nunca desprezei ela. Mas parece que é a minha lembrança que eu lutei pra trembar. Graças a Deus, eu valeu a pena pra trembar. Antes tivesse vindo, todos nós não sofremos. Porque nós precisamos ter a luta pra poder ter as coisas. Eu sei luta, você não vence. Eu cheguei aqui em 1989. Tinha comprado uma casinha aqui. Nós formemos um grupo da terceira idade. Onde a gente faz o bailão e faz o lançamento. Hoje a gente distribui prêmios. E faz um Natal feliz da terceira idade. Ao longo desses 33 anos, quais foram as principais conquistas, as principais obras que a população aqui ganhou no bairro? As conquistas foram os asfaltos que foram feitos. Essa primeira aqui foi um pedaço Dante, que é também da Avenida. E as outras foram Roberto. Canalização do Corvo e a primeira ponte foi Dante. E também um pouco da canalização do Corvo e o Roberto terminou. E a outra ponte do 1º de março, também na época, que foi o Roberto França, que fez pra gente mais e mais 300 metros de asfalto. O Coronel Meirelles, também que foi e nos ajudou também na construção do centro comunitário. Fez a rede de esgoto pra nós, né? A água também foi, teve também na época o prefeito Roberto França. Nos colocou a caixa de distribuição de água pra toda a comunidade. Roberto, Dante, Meirelles, foi um grande parceiro do Três Barras. Ao longo dos anos, o Três Barras também foi sendo contemplado com mais obras. Essa escola aqui, ó, professor Fermino Rodrigues, foi construída na gestão Dante de Oliveira, reformada na gestão Mauro Mendes. Já o CEMEI, prefeito Dante Martins de Oliveira, foi construído na gestão Mauro Mendes. Uma das grandes conquistas aqui no bairro Três Barras foi na questão da segurança pública. Essa base aqui foi a primeira implantada em todo o estado, na gestão do ex-governador Dante de Oliveira e do prefeito Roberto França. Estamos aqui no mini estádio Rüiter, obra essa que foi feita na gestão do então prefeito Roberto França. As imagens falam por si só. Vocês conheceram um pouco da história do Três Barras. Até o próximo Expedição Cuiabaios.